O nome dessa gente, eu já passo a ir a tocar, só uma maravilha, está só gravar isso? É, a gente faz um celular visto lá em baixo. DJ, DJ. Ah, a gente faz um celular? Ó, tá, é uma maravilha. Só falta um celular aqui. Mas, por favor, você não tem Insta para mim. As luz? Não, é uma orquestra assim como essa. Não há. Ah, maior. No Curvo. É, muito grande. No Curvo. Não serve aqui. No Curvo. É. Nação ea. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Amém. 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 A seguir, o Presidente da Banda de Santo António, de Cambridge, Bernardo Ferreira e Esposa. A seguir, o Presidente da Banda de Santo António, de João Vitor. O Presidente da Banda Portuguesa de São José, Vitor Freitas.